Dair, boa noite. Felipe Cardoso, aqui do Esporte por Esporte. Alguns ganchos de coisas que você falou agora mesmo sobre o time não ter jogadores com característica de cabeceio, sobre você estar mudando bastante o time durante o campeonato. Você fez várias alterações, parece que nos últimos três jogos do Santos você tem começado a encontrar um tipo de escalação, um padrão de jogo para o Santos. Depois de avaliado tudo isso, o Campeonato Paulista quase terminado, qual a sua avaliação para o que o Santos precisa, qual a necessidade do Santos para conseguir ser competitivo no Campeonato Brasileiro, que é mais forte do que o Paulista. Obrigado. É assim, a gente vai... o Campeonato Brasileiro é um outro aspecto. Você tem que ter, quando de posse de bola, ter essa capacidade técnica de envolver o adversário através de posse, através do jogo ou através dessas transições que a equipe tem como característica. mas a gente vai ter que subir a régua em relação à intensidade e competitividade.